Faseado, olha como a gente começa o vídeo hoje Mano, tá caindo um mundo aqui, velho Olha o lagamento Não dá pra passar não Tá tendo enchente ali, mano Não dá pra passar ali não, mano Não dá pra passar não Também não Mano, tá caindo um mundo aqui, rapaziada Isso aí é louco, mano Oi, tio E agora, como eu vou passar aqui Dá pra passar ali na frente Mano Olha aqui A porra, mano Você é louco, rapaziada O que é isso, mano? Rapaziada, saindo do tranco, mano Acho que a imagem não vai ficar muito boa, mano Tá chovendo muito aqui, velho Tentei ir pra uma rua ali, mas não consegui Tive que voltar, mano Na contramão Subindo calçada, como vocês viram Você tá maluco, irmão Olha como é que tá aqui, rapaziada Já encheu, mano Já encheu aqui, mano Olha Você tá louco, mano Rapaziada, eu vou tentar ir lá na oficina Lá buscar meu carro, mano É Como vocês viram aí ontem É Vou ter que levar no amigo do mecânico lá É Pode ser O câmbio mesmo Espero que não fique tão caro, mano Foda Tô Tô maior chateado, tá ligado? Tô maior chateado, tá ligado? Tô maior chateado, tá ligado? Tô maior chateado Tô maior chateado, mano Tô maior chateado, tá ligado? Tô maior chateado, mano Quem me conhece sabe aí, mano Esse carro aí, ele estourou o motor dele O que que acontece, mano? Não sei se eu comentei com vocês, mas Eu peguei uma enchente com ele, tá ligado? Daí como eu não ando muito com ele, mano É Os problemas foi vindo, né De corrente do tempo aí Foi vindo aí O primeiro foi o motor Agora o câmbio É, mano Então tá Tá complicado, mano Mas não vamos baixar a cabeça não Vamos pra cima Vai dar tudo certo, se Deus quiser Beleza, Rafa? Então eu vou deixar Vou deixar a moto lá na oficina Depois eu vou Vô pra casa pro meu carro E volto de Uber, sei lá Pra buscar a moto Esperar essa chuva baixar um pouco aí E aí Ah, ouço, mano Ela tá vendo nada Ela tá vendo nada Bate no retrovisor do cara, mano Bate no retrovisor do cara, mano É louco, mano Tá com a roda pra entregar a cima Tá com a roda pra entregar a cima E aí Olha, mano Mano, você é louco, mano Olha, rapaziada É isso, mano? Acelera, Nossa Senhora Acelera, Nossa Senhora Acelera, Nossa Senhora Acelera, Nossa Senhora Aparecida Vai, Acelera, Nossa Senhora Aparecida Jesus, Nazaré Jesus, Ave Maria Cheia de Graça Nossa Senhora Ai, Jesus, vai Passamos, caralho Passamos, Senhor Chegamos Chegamos, olha o carrinho aí Chegamos aqui na oficina Rapaziada Rapaziada, eu vou Tirar essa capa aqui, mano Já volto, beleza? Vamos ver o que que deu aqui Olha Já volto, rapaziada Duas horas depois Voltamos, pessoal É... Como vocês podem ver Eu já tô com o carro aqui, né? Já tô levando ele em casa É... Eu tava falando com o mecânico lá E eu vou levar na segunda-feira já Aproveitei e peguei o contato do rapaz lá, do amigo dele que eu vou pegar que eu vou levar lá pra ele E assim, galera É complicado, né, mano? Como você... Como vocês sabem Eu... Eu gastei muito com ele, né, mano? Tipo assim... Vai ser mais um dinheiro gasto, né? Pelo irmão, né? Mas não pode desanimar, né, mano? Tem que... Não pode... É difícil, mano? É... Às vezes eu fico sem palavras pra falar, né? Porque... A gente batalha tanto pra ter as coisas, né? Acontece... Acontece isso Mas o que eu posso fazer, né? Vai aguardar tudo certo, se Deus quiser Se Deus quiser aí E... Meu, eu não mostrei pra vocês lá dentro lá na oficina Porque... Eu tava todo molhado, mano Como vocês viram aí Eu indo... Eu indo pra lá, meu Tava muito Mas muito Chovendo muito Então aí eu já tirei a capa rapidão Já falei com ele E... Agora eu tô indo pra casa, né? E vou deixar o carro lá E vou voltar pra buscar a moto Beleza? Mas é só pra vocês ficarem cientes aí Segunda-feira eu vou lá Eu tento gravar pra vocês aí, beleza? E... Tá bom e... E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Não pode desanimar E é isso, né? Vamos que vamos que o projeto vai tá top Beleza? Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza? Se inscrevam no canal, ativem o sininho Me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aí na tela Beleza? E é nóis, galera Até o próximo vídeo, beleza? Tamo junto Tchau